Que toda partida aqui a gente tem que colocar aqui no canal Então se a gente sair uma partida boa aqui Como essa que é de Moving Zone aqui também Mesmo modo que a gente jogou no vídeo anterior Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui agora Eu vou de Sniper que me deu bem a questão do... Da escopetinha Então vamos que vamos, galera Tá top demais, velho Doom é o bicho Chegou a jogar algum clássico, Ronaldo? Eu joguei... Dois Dooms, cara Mas eu não lembro o nome dele Mas eu joguei sim, claro Aquele classicão dos Primordial PC não Foi jogado bem depois Teve um último que saiu aí Que foi... Que era até meio macabro também Mas não recebeu... Bom Recebeu boas críticas Mas eu acredito que não tanto quanto... Deveria pra série Doom, né Ó, esse já tá jogando naquele outro mapa Nossa O jogo vai ser muito gore, velho O jogo vai ser muito gore O jogo vai ser muito gore Muitas franquias Tiveram jogos que... Ficou uma merda O Sonic teve vários jogos que foi ruim Aquele... Dookin nookin forever Foi um lixo Tem... Tem alguns outros jogos também que eu não tô lembrando agora Que tentaram fazer uma outra versão que foi ruim Que foi ruim, é Mano Que isso Uuuuuhu Motherfucker Porra, ainda bem que eu tô gravando isso aqui, velho Um kill streak aqui de 4 E ainda com um porra... Com um finalizaçãozinho Ainda com um monstro quebrando aqui a nuca Pescoço, cabeça Tronco tudo, velho Olha aí Porra, tá lindo, velho Tá lindo isso aqui Quando tá funcionando, tá tudo lindo Opa Opa Zona 5 Ah, esse... Aquele jogo vai ter... Iniciado Seis, mano Isso aqui não para não Nossa, velho Isso aqui tá muito... Nossa, finalmente eu morri, velho Finalmente eu morri Fiz um estrago aqui nessa partida aqui Sensacional Cara, é que esse jogo aqui, mano Na época, acho que foi um dos primeiros que chegou a ter competitivo, né Uuuuh É, foi um dos primeiros Foi um dos percussores na questão de competitivo aqui, então Cara, como é que eu queria chamar o diabinho, velho Eu acho que você não deve ter liberado ainda, né Nossa, olha isso, velho Porque assim, uns especiais Tô demais aqui nessa partida O jogo tá te avisando que você tem como libera É, será que são alguns... É isso que eu queria saber Se é nesse começo da partida Que te dá a opção Ou deve ter algum evento a se cumprir Pra o seu time poder invocar o bicho Eu acho que na verdade é ser isso Será? Ou deve ser tipo o Battlefront Que tá em algum lugar E você tem que achar ele Achar, né É Ou tem que ter alguma coisa Que você tem aqui que cumprir Pra poder destravar ele Ah, que merda É, porque ainda não tem Ainda não tem opção Vou botar aqui Vou dar um up na armadura aqui Mas é bom, ó Peguei um shield aqui Beleza, show de bola É ruim, filhão É ruim aqui Escopetinha louca, véi Vai pra lá Vai, mano Que isso Tô matando demais, véi Já peguei a malícia Já peguei a malícia Vamos que vamos Não é não? Fala aí Fala aí, Rony Aqui, a gente cai aqui como? O pior é que é com a 12 de clássica, né, cara Não é uma 12 melhorada Ih, acabou minha munição, mano Já acabou até minha munição Caralho, tô sem munição Tô sem munição, fodeu Ah, mas não tem pelo mapa? Tem, tem Vou ter que atar aqui Peguei Esse que é o maneiro do jogo, mano O que é que é assim, cara É que eles conseguem Eles, pelo menos Eles conseguiram manter o tradicional Mateu o clássico Tá muito, cara Isso aqui tá muito Com arma nova Com certeza A 12 é tradicional Espingarda Imagina quando tiver Na outra mão Você tem uma Metradora de laser, tá ligado? É, pois é Imagina, cara Imagina quando tiver Aquela giratória, mano A clássica Uma máquina Nossa Ih, tomei Tomei um Tomei aquele kill Aqui com Mano, mano Tô batendo muito Nesse round Tá coisa linda De Deus Isso aí Nossa Nossa, você deu um kill no cara ali Deu uma dosada nele Depois bateu com o ombro E o cara não viu? É porque Chega um porneio Fica perdido Olhando pra tudo quanto é lado Não, mas tem um direcional Não, mas tem um do Bater com esse demônio aqui É foda Bater com esse demonio aqui É foda Ah, não Tem que juntar o time nele O bicho ficar perdido E vai bater 2. Estou bem segurado. Eles chegam lá? Esse negocinho, mano. Preciso pegar esse... Olha a armadura do cara de ouro, velho. É cavaleiro de ouro já, tá vendo? Mano, mira cavalíssima. Olha aí, ó. Deixa eu ver. Captures total kill. Matei 18, mano. Mas não ganhei muito ponto porque eu não tomei tanto a zona, né? Que aqui o objetivo mais é você ir tomar a zona. Mas pelo menos valeu pra dar uns quentes aqui na pontaria aqui. Já entrar quente no próximo mapa. No próximo... É uma coisa que eu gostei, cara. Eles deram uma pontuação maior pra quem realmente tomou a zona. É lógico, que é o... Porque tem poucos jogos por aí, grandes franquias, que eu não vou citar o nome... Pode citar, pode citar. Molha, molha. Molha, molha. Battlefield, mano. Battlefield é um, cara. Battlefield é um, cara. Você ganha mais pontos matando do que roubando a bandeira. Por isso que todo mundo fica lá de camper em vez de ir lá fazer o objetivo. Olha, esse Confused Cretion in Park needs health. Olha, essa granadinha é show. Já customizei uma classe aqui pra mim, já. E agora eu só vou... Ah, eles pegaram aquele esquema do Titanfall e do COD, né? De você customizar o seu personagem e deixar já um preset de classe. É, é, já tem. Cara, Iron Man, Iron Man. Caraca, mano. Aqui ele vai dar música pra granada? Eu vou fazer um cromadão. Eu vou fazer um cromadão. Vou fazer um cromadão. Olha aí, ó. Light color, primary color. Aí agora eu boto... Ah, já começou. Porra, tava fazendo meu cromadão. Ia fazer meu cromadão. Um monte de conversa tá perguntando quando é que sai o jogo. Esse jogo, gente, vai sair dia 13 de maio pra Playstation 4, PC e Xbox One. Tá? E... Mano. Já podia ser cross-plataforma já, né? É multiplayer, né, mano? Já seria a coisa mais linda do mundo, né? Se fosse aí já um crossinho show, que pudesse jogar todo mundo, cada um no seu console, todo mundo junto, o mesmo server. Acho que até pra companhia ser bom, que ia ter sempre gente bastante... Ter bastante gente nos seguidores, né? Ah, não mudou. Olha lá, eu tô vermelhinho ainda. Bom, deixa eu ver aqui o... O custom-wise aqui. Ó, tem uns bugzinhos aí nas parábolas que eu tô ganhando aqui na tela de... 3, 2, 1. Esse é o rifle novo, ó. O rifle de raio aqui que eu... Tá, velho, vamos ver se... Bom, já demos... O que que foi isso aí? Ah, o cara veio pro trás, mano. Power Seeker, track the minhas power já foi 60 segundos. Power Seeker, ativado. Beleza. Isso aqui já é aquele modo, gente. É, time deathmatch, tá aqui. Só é importante matar. Ah, mano. Será que esse aqui é o demônio, velho? Eu tenho que pegar ele aqui. Vou ficar aqui escondidinho pra ver. Vou ficar aqui escondidinho. Eu acho que é que o Star Wars vai ter o front mesmo. Se for isso aqui que eu tô pensando... Aí a gente pega aqui o negócio... É, falta um minuto. Eu vou ficar aqui só... Só guardando o caixão. Se sair alguém aqui, eu já... Tomara que ninguém me veja, mano. Vou ficar aqui guardando o caixão. Falta 30 segundos. Eu quero ver se é isso mesmo. Se for isso mesmo, eu vou pegar o bichão. Aí eu vou saber que é um ponto específico do mapa. A gente acha o bicho e vai pra cima dele. Ah, não, mano. O que era isso? Não sei o que era, mas... Não, sumiu dali. Pode ser que o portal... Não, 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 não. Pegando ele lá. O botão de ativado está ativado. O botão de ativado está ativado. E tirarem essa violência excessiva, né? Fazer atrair um público maior. Ah, não, velho. Tem que ser padrãozão. Acabou a possessão do nosso demônio. Tomei aqui por trás aqui. Putz merda. Putz merda. Bom, aqui vamos tentar... Deixa eu tentar trocar de... De loadout. Vou colocar o sniper. E vamos ver se a gente consegue brincar aqui. Deixa os garotos brincar. Mas óbvio, tem questão de ação de arma. O que eu tô apitando aqui? Mano, eu tô levando um pau aqui nessa partida aqui, velho. Caramba, te pegaram por trás e arrancaram a cabeça. Tudo que eu joguei... Tudo que eu joguei bem na outra. Opa, eles estão juntinhos, mano? Como assim? Como assim, mão de comédia, mesmo estilo do COD? Isso é o perigo que custou de tudo, amigão. O COD... Não, é, velho. Não tem, tipo assim, não tem o... Não tem que passar, não, mano. Não, mano. Não, eu digo, não é nem questão de imitar e tudo. Mas é questão que o estilo do Doom sempre foi esse. Arena. Arena. Arena é um show. E a porrada comendo-se outra na arena. Pô, outro jogo também. Eu tenho certeza que 99% ou 98% da galera que tá aí acompanhando no jogo foi o Unreal. Unreal Tournament. Não é estranho, mas eu não tô reconhecido. Não. Ali, ó. Tá vendo, ó. É, ele nasce em um lugar e a gente tem que pegar. Beleza, acho que eu pei tinha... Opa, olha a minha arminha. Olha a arminha do menino. Nossa, mãe. É um tiro só. O que que é isso, papai? Uuuuh, shit. Achei minha arma aqui, mano. Achei minha arma no jogo. Achei minha arma no jogo. Você tomou essa arma do maluco, mano. Tomei, tomei e matei ele lá no canto. Uuuuh. Uuuuh. Mano, achei minha classe no jogo. Vem aqui você. Eu que achava que a doze ele era pra ver. Achei minha arma, achei minha arma aqui, mano. Mano, achei minha arma. Agora eu quero ver aqui. Tem pouco mais de finalização, cara. Que legal. Tem finalização, velho. Quando pega por trás, o determinado... Achei minha arma. São poucos FPSs que tem finalização. Outro aqui. Vem pro saco. Moleque. Achei minha arma, menino. Agora eu estou nervoso aqui com a escopeta aqui, velho. Preciso pegar a life. Mas esse jogo vai ser muita porradaria, velho. Quero ver no PC como é que vai estar isso aqui, velho. Agora eu estou imaginando um lançador de granada. Ou... Com certeza eu estou com a doze. Se não for masca. Porra, imagina, mano. Agora realmente só falta você achar o... Como liberar o Kraken. É, eu preciso saber o Kraken aí como é que faz, mano. Nossa, velho. Dando muito assiste aqui. Oh, tomei. Tomei aquela bomba aí. Segura aí, mano. Não, não ouviu. Eu estou matando aqui todo mundo aqui, hein. Estou vendo. Estou matando geral aqui nessa porra aqui. Se eu me puxo, eu estava vendo no mercado. Estou nervoso aqui com a escopeta aqui, mano. Estou nervoso com a escopeta aqui, mano. Estou nervoso com a escopeta que eu não paro. Ih, olha ali, olha ali. Olha ali. Achei, achei. Achei, achei. Ah, mano, é isso. Fala que é isso. Eu peguei um bagulho verde aqui grandão. Vamos. Eu peguei um bagulho grande aqui. Demon rune. Será que é quando eu nascer eu tenho direito? Sei lá, mano. Ah, não, velho. O cara que pegou aqui. Eu peguei uma runa aqui do demônio aqui. O bagulho lá numa casinha ali em cima lá. É o escudo. Mano, só falta uma kill aqui, velho. Escopetinha, está demais. Achei minha arma. Achei minha arma. Olha, Gomes. Achei minha arma, Gomes. Olha aí. Achei minha arma. Estou ali, estou ali. Third ali, moleque. Só vai. Gente, então é isso aí. Foi mais um vídeo de Doom da beta fechada. Lembrando que o jogo vai sair dia 13 de maio. Para Playstation 4, Xbox One e PC. Está sensacional. Está do jeito que eu gosto. Está Doom. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Fui.